Não precisa me dizer Que vai embora Pois nos teus olhos Brilha a luz De um novo amor Não podemos programar O coração Você nunca foi Atriz, nem eu Ator Não precisa Me pedir Tratar o tempo Se morreu por dentro O amor não volta Mais Se esse amor Não foi eterno Pra você Se o teu corpo Quer buscar Outro prazer Pode ir Eu me ajeito Sem você Vai, não dá aqui sua felicidade Eu me entendo com a minha saudade Prometo que não te procuro Vai, pois sempre existe alguém pra alguém Que sofre de amor também Que também morre de saudade Não precisa me dizer Não precisa me dizer Porque eu te conheci Porque eu te conheci Eu te conheci Eu te conheci Eu te conheci Não precisa me pedir pra dar um tempo Se morreu por dentro o amor não volta mais Se esse amor não foi eterno pra você Se o teu corpo quer buscar outro prazer Pode ir, eu me ajeito sem você Vai, não dá aqui sua felicidade Eu me entendo com a minha saudade Prometo que não te procuro Vai, pois sempre existe alguém pra alguém Que sofre de amor também Que também morre de saudade Vai, não dá aqui sua felicidade Eu me entendo com a minha saudade Prometo que não te procuro Vai, pois sempre existe alguém pra alguém Que sofre de amor também Que também morre de saudade Vai, não dá aqui sua felicidade Eu me entendo com a minha saudade Prometo que não te procuro Vai, pois sempre existe alguém pra alguém Eu me entendo com a minha saudade